Fala galera do Besteirol News, tudo beleza com vocês? O MC Rian participou recentemente do Podipa e foi duramente criticado por suas atitudes em um hotel, pois o mesmo levou várias garotas, consumiu várias bebidas e fugiu para não pagar a conta. Confira o trecho dele contando. Mãe, faz olho, vai vendo, bagulho, uma vez eu fui fazer um show lá em Ribeirão. Tô lá, pum, Ribeirão não, Curitiba, né? Curitiba, tô no hotel, coloquei 20 puta no hotel, pai. Bololô sincero, quarto tudo lotadão, festa a festa, putz, 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 putz. Coisa bonita. Coisa bonita que você vê. Coisa linda. Pai, daqui a pouco só ouviu o toque-toque. Quem é? Logo o gerente do prédio. Mano, se não parar a putaria, vou chamar a polícia. Mas ele pode chamar a polícia. O bagulho bololô, viado. Daqui a pouco, na hora que eu abro a porta, eu não tinha os polícia lá mesmo, viado? Meu Deus. Viado. Os polícia, deixa nós entrar, por favor. Não, vai vendo. Os polícia, na hora que viu eu lá, os polícia, e falou assim, mano, vai te atrasar, porque vai chamar a reportagem da cidade e ia dar uma bololô pra mim, tá ligado? Que bosta. Só que aí a mina começou a dar ideia no polícia. A mina começou a dar ideia no polícia. Aí o polícia, não, mano. Tom, só sai daqui do hotel, entendeu? Vamo embora do hotel. Pegamos e famos. Sem van, porque, tipo, nós tava com o contratante lá e, tipo, o contratante tava dormindo. A van do bagulho não tava na nosso porte. Chamei Uber. Falei, pode vir, manda dois Uber. Dois Uber, viado. Caralho, mano. Coloquei dois Uber de mulher e o Uber deu pra minha equipe. Fomos pra outro hotel, mas agora não é pra ir pro motel. Piscininha, tal, 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 xandou, puf. Tá ligado, viado? Chegou o bagulho bololô, viado. Na hora que, pum, só tô vendo o meu DJ. Aí, esse daí já é outro hotel. E nós tava duro. Eu tava duro no dia. Fomos pra esse hotel na cara e na coragem. A mulher deixou nós entrar e o bagulho bololô rolando na festinha lá do hotel. E meu DJ aqui, toma corona da geladeira. Toma corona. Nossa. É muito caro. Eu falei, meu DJ, está tomando muita corona. Tomando. 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 Daqui a pouco eu olho pro lado. DJ já tá com a garrafa de chão no Amex. Falei, viado, isso aqui vai dar muito caro, louco. Eu tô duro. Viado, daqui a pouco é hora do hotel. A mulher já começa a ligar no quarto. Peguei. Alô, moço. Então tem que pagar a conta aqui, papum. Quanto ficou a conta? 3 mil reais. O quê? 3 mil. Nossa. Nossa, truta. Moço, eu não tenho esse dinheiro, não. Como você não tem esse dinheiro? Tô indo aí, eu vou chamar a turma. Ele quer saber? Vamos meter em marcha. Desceu todo mundo. Arrumou umas malas, viado. Tinha uma porta do... Era pique... Olha o que você quer. Não, pai. Não, primeira vez que eu tô falando isso aqui, parceiro. Era uma porta, né? Do hotel, eu piquei uma garagem. Sabe aqueles hotéis que tem uma garagem? Sim. Só que já é um hotel que já tá muito usado. Velho. E tipo, o portão já tá pique caindo. Nossa. Viado, olha aquele portão. Eu pensei nos 3 mil que eu tinha que pagar. Eu dei uma pesada no portão, viado. Cai o portão. Bão! Todo mundo correndo do hotel, viado. Das minas correndo, eu correndo. Eu peguei... O bagulho foi... Mas esse dia foi bololô, viado. Isso que é um bololô de verdade. Não, isso aí é um bololô do caralho. Isso é louco, Jão. O bagulho... Não, imagina as minas correndo no meio da rua. As minas correndo. E tipo, a sorte foi que o quê? Tipo, já tinha virado o dia. Aí nós ligamos pro contratante. Eu falei pro contratante. Pai, já deixa a van aí na porta do hotel. Que nós estamos sem dinheiro. Nós vai correr. Nós vai sair correndo, entendeu? Nós vai ter que entrar dentro do carro. Mas vocês correram muito? Não, porque tipo, era um hotel de 5 quartos. Tá ligado? Aqueles hotelzinhos de 5 quartos. Hotel pequeno. Sim. E um portão. Só que aquele portão, viado. Tava pique 70 anos, parceiro. O portão, tá ligado? E eu não tinha o dinheiro. O papo reto. Eu não tava com o dinheiro no dia. Eu falei, mano, vamos fazer alguma coisa aí, mano. Vamos falar com essa mulher, né? Só que a mulher moscou. Porque ela deixou todo mundo descer do quarto. Ela subiu pra ver igual o quarto. Então eu falei, ah, você não fez isso. Você não deixou esse portão aberto aqui pra mim. Cara, que eu dei uma pesada, viado. Caiu o portão, caiu o cimento, caiu tudo no chão. Nossa, o cara foi mal casado. Meu DJ já correu. Meu DJ correndo com a corona. Meu DJ com a corona na mão, caralho. Correram, vi, falei, mano. É minha. Aí entramos dentro da vó. Eu falei, vamos direto pro aeroporto. Eu falei, o quê? Mas imagina pra essa mulher trocando ideia com o funcionário depois do hotel, mano. Mano, você vê um gordinho. Vê um gordinho. Eu sei que tem aqueles aí. Cheio de mulher. Cheio de mulher. Acabaram com o meu figobar. Destruíam o meu botão e foram embora correndo. Parça, é sério. Já assistiu aquele filme, Finalmente 18, viado? Foi pique uma adrenalina assim, parceiro. Você é louco? Eu falei, mano do céu, viado. Se a polícia pegasse nós, é, viado. O bagulho é uma boa não, 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 parça. Agora quem é do motel lá vai estar sabendo isso aí. Não, vai estar sabendo, certeza. Mas só espero que não me processe, né, mano? Caralho, não vai processar o gordinho, mano. Eu não tinha o dinheiro no dia, mano. Só queria transar, parça. Porra, viado, mas o bagulho foi muito louco, parça. Você tava? Não, tava o Juninho. Cadê o Juninho? O Juninho, o Juninho tava, tá ligado? Que é o moleque da minha equipe. O Juninho tava. Nossa, bololou, viado. Caralho, mano. Você faz muita resenha assim, né, mano? Não, faz. Teve uma que eu vi que bombou no YouTube e você tava ao vivo no Instagram. Você tava numa casa. Nossa, vai ver, né? Na praia. Você vai contar. Fui fazer um baile lá no Elipa. Não, eu tô no Elipa. Daqui a pouco eu já vi uma novinha, já assisti os caras pro meu lado. Falei, novinha, vou te levar embora. Já chamei meu produto e falei, mano, ó, aquelas seis minas, já chama. Pum, chama umas minas. Pum, não tinha lugar pra ir. Aí achei um mano lá no... Que era amigo de outro mano. O mano falou, mano, tem um parceiro ali que tem logo uma mansão lá no Brukley, na Zona Sul. Caralho. Eu falei, quê? Vamos nessa mansão aí. Cheguei na mansão, cuzão. Peguei um bagulho e tudo como? Aquele jeitão, aquelas coisas. Televisão, videogame. Falei, que da hora. Resenha que vai, resenha que vem. Viado, daqui a pouco o São João começou a estralar. Aí nós ouviu o vizinho falando, desliga o som. Falei, mano, não sei de nada, eu tô na minha casa. Foda-se. A mente sapou aí. Tá ligado? Daqui a pouco, viado. Quem baixa na porta do bagulho, logo a polícia, viado. De novo. Nossa. Sai pra fora todo mundo. De máscara. Eu falei, nossa. Nem máscara tem aqui, cara. Cadê a máscara, viado? Putera, vai tudo preso, viado. Aí, viado, aí saiu o loirinho, que é um parceiro meu, tá ligado? Ele foi lá. Tauan. Foi o Tauan. Tauan, um barbo do produtor meu, que ele já tem mais uma cara de gente que é tranquilona. Aí ele saiu lá pra falar com o polícia. O polícia, bota a máscara. Eu não tenho máscara, senhor. A polícia falou, como você não tem máscara? Tá bagulho de barulho aí, pá. Não, nós vamos terminar o barulho, pá. Tauan falou, não, demorou. A hora que os polícias saíram fora, viado. Ficou assim, ó. Silencinho. Daqui a pouco. Que horas que era? Hã? Ah, era umas oito da manhã, mano. Meu Deus do céu. Isso, você tava tudo ao vivo no seu Instagram. Ao vivo, porque eu sou liso. Eu já puxo ao vivo. Vai, caralho! Você é louco? Tem que puxar ao vivo, né, viado? Mano, eu vi. Nossa, mano. Eu vi, eu vi. Tanto que ele é, foda-se. Polícia, ele querendo zoar. E o amigo dele, mano, para que não sei o quê. Não, mano, vamos filmar o barulho. Rindo pra caralho. Viado, quando eu fico bêboa, aí já era, viado. Ninguém segura. Ativa o modo assusto. Algumas das críticas foram as seguintes. Que paia na moral, cara, vem de baixo, sabe as dificuldades e faz isso com o trabalho dos outros. Esse é aquele tipo de cara que ri quando dá calote, mas quando toma, abre livre. E chorandinho. Caca, 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 caca. O cara literalmente tá se vangloriando e achando o máximo ter usado o serviço de um hotel e não ter pagado. Deplorável. Que cara desprezível. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do momento. Não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal, pois a qualquer momento pode ter notícias novas e vídeos imaculados. Falou e até mais.